Mudar para um MRV é muito mais que mudar de endereço, é mudar de vida. E é isso que te espera aqui em Cajamar, no Portal dos IPs, uma localização com muito verde e fácil acesso a tudo. Parque San Miguel. Garanta já o seu AP com lazer completo, elevador, energia solar e várias outras inovações. Com um pequeno sinal a partir de R$ 850,00, mensais de R$ 349,00 e subsídios de até R$ 20.000,00 do Minha Casa Minha Vida. E você ainda pode usar seu FGTS. Clique aqui e converse com nossos corretores. Clique aqui e converse com nossos corretores.